Oi pessoal, um dia antes do show do Harry, tô indo fazer umas comprinhas Vou comprar alguns snacks, entendeu? Pra levar pra fila amanhã porque eu vou muito cedo Eu vou sair de casa às 5 da manhã, devo chegar lá umas 6 assim Os portões abrem às 3 horas e o show começa às 9 e meia só Então vai ser muito tempo lá e esses snacks vão me salvar Lookzinho pra ir no mercado, não sei gente, só ir pegando as roupas O que eu dei minha água? Ih, esqueci de comprar mortadela Eu dei minha água Ai mãe, não sei, que água? Eu te pedi, Carina, leva pra lá e traga um copo d'água pra mim Depois minha irmã, eu morro, ela quer que eu morra em vez de mim dar água Esqueci de comprar mortadela, pai E agora? Agora fica cheio Ah não Oi gente, bom dia Já vai dar 5 horas, eu marquei com o menino de vir me buscar 5 horas da manhã, eu queria sair daqui 5 da manhã Porque eu achei que ia dar tempo de fazer tudo E faltava fazer pouca coisa Mas não deu E agora eu vou me maquiar Eu vou me arrumar, né? Porque O menino disse que vai abastecer 5 e meia Volto aqui Eu falei, ai, tá bom Tô usando um negocinho aqui, da Catherine Hill É tipo uma blindagem Pra maquiagem durar mais Vamos ver se dura Aqui tá escrito Blindagem para pele e olhos Maquiagem à prova d'água Fixação intensa Alta durabilidade Ah, pois eu quero minha maquiagem intacta até o fim do cheiro Tomara que não esteja tão chegando lá ainda Tô muito preocupada Eu sei que vocês vão perguntar, vocês já estão perguntando na verdade de onde que é esse vestido Eu comprei ele na Aliexpress Eu já tinha visto umas fotinhas dele Procurei pelo Aliexpress e achei E a qualidade dele é muito boa Fiquei muito surpresa Prendi o cabelo assim, gente Não sei se eu vou ficar com ele desse jeito mesmo Eu só vou soltar depois Mas por enquanto é isso aí A fila tava enorme já Eu tive que andar horrores pra chegar no final da fila E aí eu sentei no chão Porque várias pessoas estavam já cansadas de ficar em pé Então a gente forrou um negocinho no chão e ficamos E minha ansiedade social já tava batendo, entendeu? Eu já tava assim Quero sair daqui E também porque tinha muita gente branca perto de mim Eu tava doidinha assim, procurando gente preta Gente, cadê meu povo? Aí eu resolvi comer Depois que a fila andou um pouquinho E tinha, tipo assim, muita gente sentada mesmo Porque além do cansaço Tava muito calor, entendeu? Por enquanto tô só passando calor mesmo Ah, eu quero ir embora Quero ir embora Quero ir embora Tinha gente vendendo várias coisas lá fora Tinha um cara vendendo uma bag muito linda Só que como eu morro de vergonha E eu não abri a boca em nenhum momento, né, gente? Nisso a fila foi andando mais Tinha essa placa aí, gente De pista comum e pista premium Que tava confundindo literalmente todo mundo que tava nessa fila Essa era a fila da pista premium mesmo Mas assim, todo mundo ficou confuso Chegou uma hora que desmontaram as barracas lá da frente, gente Então por isso a fila tava andando tanto Um pouquinho depois de eu ter entrado Começou a confusão lá daquela mulher do cabelo vermelho Chocada Eu fui sozinha pro show Mas lá eu encontrei três meninas Que ficaram comigo o tempo todo, gente Muito legais elas A gente passou por verrengue juntas, tá? A gente pegou o que a gente tava usando pra sentar Pra fazer tipo um telhadinho Porque tava muito sol Inclusive, gente Parada, eles rebetaram o show do Harry Simplesmente Nessa hora aí A gente já tava, assim Toda jogada Que nem uma mendiga mesmo Horas A gente ficou horas nisso E aí a gente conseguiu pedir lanche Foi um sacrifício, inclusive Gente, a gente nunca foi tão feliz Entendeu? Muito humilhada Finalmente Foi muita humilhação Um pouco depois de comer Foi o momento em que a gente Foi se preparar, né, gente Pra entrar Essas aí é nossas pulseirinhas A gente tirou uma fotinha, entendeu? E essa foi minha reação Vendo que a gente tava Super perto do palco Gente, a gente ficou muito perto Tipo assim Meu Deus Prepararam um projeto Se eu não me engano O nome era Chegou, sentou Que você chegava E sentava, gente Ficava lá de boa Entendeu? Porque demora muito Pra acontecer o show Lá atrás é a pista comum, gente A menina passou correndo Tinha bar e banheiro lá, gente Só que chegou um momento Que ficou muito complicado E não dava mais pra você sair E só ia o povo correndo Pra pegar um lugar bom E não parece, cara Mas isso foi muito desorganizado As pessoas, entendeu? Cara, esse negócio chegou Sentou Teve uma hora que não deu certo Foi péssima A playlist péssima Que tipo de... Gente Quem fez o show de abertura Foi uma artista jamaicana Incrível Chamada Coffee Inclusive já já Vou indicar uma música dela Pra vocês Por favor, escutem É muito boa Eu pesquisei sobre ela Antes de ir pro show Então eu era uma das únicas pessoas Que tava lá cantando a música Entendeu? E isso aí Foi a gente surtando Vendo que, cara Tava muito perto Tava muito perto E o te enche de graça Oh, baby Let's do this to me, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Let's do this to me, baby Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL